Fala minha cambadinha, de início já vou pedindo desculpas aí pelo hiato aí dos vídeos aí soltados do canal Na verdade eu soltei no semana passada, mas ele acabou sendo bloqueado aí por direitos autorais brutais aí da gravadora Que eu nem vou citar aqui pra também não dar hipop, já que os caras não deixaram soltar o paranauê deles Então meus amigos, hoje eu estou aqui pra conversar com um camarada muito sensacional Que rolou aí um podcast aí a respeito dele e tudo mais É o nosso amigo Paul Bruce Dixon que nasceu em Nottinghamshire lá em 1958 na Inglaterra E é mais conhecido aí por ser o grande vocalista do Iron Maiden aí desde 1981 Provavelmente ele é um dos caras mais fodas do mundo, cara E começou sua carreira aí nas bandas que tocava em pequenos bares aí durante os anos 70, mano Em 1979 nosso amiguinho aí entrou na banda Samsung, onde é que com os caras aí ele acabou gravando duas disquetas aí De lá ele chegou então no Iron Maiden lá no lugar do Paul de Anno Que esteve aqui por aqui nas nossas terras e patinguices aí Este ano aí tocou lá no garajão e a gente fez um vídeo aí sobre essa estadia do nosso amigo Paul de Anno Lá rola um trechinho aí pra vocês lembrarem também Pois é meus amigos, hoje eu estou aqui pra contar uma história aí de como é que foi o show aí do nosso grande amigo Paul de Anno Lá no garajão aqui em Patinga Música Música Mas o fato é que o nosso amigo Bruce Dickinson estreou lá no disco The Number of the Piece e durante suas primeiras participações na banda foram lançados aí várias disquetas fudidaças aí cara resultando na fama mundial desse camarada aí então O nosso amigo acabou saindo do Maiden em 1993 e começou a carreira solo o qual fazia experimentos aí com vários estilos de rock and roll e o nosso colega acabou retornando ao Maiden em 1999 junto com o guitarrista Adrian Smith que também tinha dado um rolé fora aí e tinha acabado voltado junto aí com o Bruce Dickinson e continuaram juntos desde então tendo gravado mais cinco discos aí com o Maiden só disco foda aliás o Maiden acabou virando uma banda de três guitarristas aí e um cesteto conclusivamente Depois disso nosso amigo Bruce tinha lançado aí apenas somente mais um disco solo chamado Tyranny of Souls lá de 2005 Agora nós sabemos que ele tá vindo com uma novidade aí que vai lançar aí ou já tá saindo singles inclusive e tudo mais Fora da música o nosso amigo Dickinson é bem conhecido pela grande variedade de atividades realizadas mas notavelmente ele aprendeu uma carreira como piloto comercial e começou a atuar pela Astraeus Airlines o que levou aí uma série de empreendimentos divulgados pela mídia como pilotar o avião do próprio Iron Maiden aí cara o Air Force One Mas já após aí o fechamento da Astraeus ele criou sua própria empresa aí de manutenção de aeronaves e treinamento de pilotos em 2012 cara Essa empresa se chamava... Como? Ah Cardiff Aviation cara O Dickinson apresentou seu próprio programa de rádio também na BBC Rádio 6 Music em 2002 até 2010 e participou de documentários na televisão escreveu romance o camarada escreveu roteiro de cinema criou uma cerveja muito bem sucedida aí com a Robinsons e tudo mais e competiu na esgrima internacionalmente o cara é fodão Bruce Dickinson que chegou a ser capitão da seleção britânica de esgrima sinal dos tempos agora tá entrando na seleção da terceira idade da esgrima né Rafael? Ele entrou aí na seleção de veteranos de esgrima da Inglaterra e isso para os fãs do Iron Maiden é uma coisa excelente para os fãs de Bruce e para os fãs do Iron Maiden né porque o cara se cuidando do jeito que tá então vamos ver aí nosso herói do Heavy Metal se depender da saúde dele ele vai longe é não ele da forma né isso que exatamente você falou a maneira como ele se cuida né eu acho que ele ainda ele canta ainda mais sei lá mais 10 anos aí em alto nível vai que ele Bruce Dickinson é um cara muito inquieto né então vai que ele sei lá daqui a 5 anos ele inventa uma uma história nova agora eu vou cantar eu vou vou morar na praia no Recife vou cantar frevo pronto ele era cantor do Iron Maiden e piloto de avião agora ele é esgrimista veterano da seleção aí da da Grã-Bretanha então Bruce Dickinson agora voltando para esgrima na sua passagem aqui este ano ele deu um rolê aí no CCXP 2023 aí esse trem é sei lá é tipo um encontro de cultura pop que rolou lá em São Paulo mas o caso é que ele estava por aqui dando esse rolê ele acabou participando aí de um podcast lá do Podpá e falou de várias paradas massas pra caralho antes das entrelinhas da sua carreira e tudo mais antes da carreira inclusive ele falou umas paradas lá com a avó dele o negócio da parada do avião ele falou muita coisa legal cara e várias paradas massas realmente aí nas entrelinhas eu cortei então algumas paradas dessa conversa lá no Podpá então pra gente assistir aqui ficar mais agradável não ficar aquela parada tão longa lá eu sei que é foda de cortar porque eu quero falar uma outra coisa massa realmente então agora vai Bruce pode passar com o lance manda para a gente reparar primeiramente sobre o seu novo trabalho que a gente veio ouvindo agora after the walk e a cara nos estamos vendo eu queria saber o que você está comparando com esse novo projeto então vai falar muito da mitologia eu acho que as pessoas que falam disso eu quero saber o que você pode falar desse novo trabalho o Mindred Project o Mindred Project é o Mindred Project o Mindred Project é o Mindred Project é o Mindred Project o Mindred Project é o Mindred Project é o Mindred Project é o Mindred Project mas os sunnets e os sunnets você não pode ver os sunnets você não é o sunnets você não poderia ter um skoda então ele vai ter um skoda então eles vão ter um skoda um monocional de meio pouquinho escorre mas o meu deus tem um skoda de um skoda um skoda tem um skoda de um skoda um boquim de drogas eu tomo de silencio e alcançado com as coisas do focused e umacrata com os skoda uma regrada de risco e talvez nos exclusivamente talvez nao talvez nao então o episódio 1 Metade desse episódio foi disponível, foi organizada por nossos eixos perigosos. E as pessoas já podem dar uma olhada. E o episódio completo vai sair em Gênesis do ano passado. E aí vai ser lançamento a valer três meses. Isso é em 12 no total. E aí temos um gráfico móvel de três volumes, quase pra mais gente. E esse é só dar uma parte do gráfico. E aí você tem o Brasil. A gente já sempre queria saber quando foi que você se apaixonou em contar histórias e também contou histórias. E que a gente ouve as suas mozgas, né? Da Drival League, também. E vê que você nunca imaginava histórias em tecnologia. Não devia se apaixonar quando você era mais violente, que você já trabalha lá. E é muito importante. E é um problema disso. Mas... O que teve que fazer com essa história? E a gente ouve o que era pra ficar assistindo depois, por que ele disse? Ah, é muito importante. E a gente poderia ter um vídeo que a gente tinha cinco anos. E no final do livro ele contava várias histórias sobre ele. Avinha há várias coisas e outras coisas. E aí eu acabei de ser muito interessado, deixando o vídeo e aparecendo um interessante. E a história dessa época é uma coisa que os uns dos três movemão é uma tira. 30 minutos aprendi, eu sem esquivar e, em um negócio de começar aí a gente vai sempre notar 13, 14 anos de idade e em 1907 de jornal, só que deu um outro que eu foi o espaço ganho e eu recebi um Deus E a gente morava numa casinha, que eu morava com o meu avô, que ele era no meio, então a gente chamava a casinha E nos foi dada, sabe, pela mídia, e a gente trabalha com a música E tudo era... Para que ele morreu a cavão, sabe, do aquecimento, era de fogo E ele fazia esse tipo, para que ele assentia o fogo, ele pegava uma folha do meu avô E a gente voltava a fazer um tipo de fogo para aquilo lá, que fizesse fogo, ele estava mais rápido E quando ele colocou no jornal, quando ele ia no chão, ele falava Por favor, não, meu Deus, não pense mais isso, não É o primeiro homem que vai estar morto e não se esquece Então, era o que era como era O negócio que me achou de fogo, foguete, a folha, a história O negócio que me achou de fogo, e eu não era Tem essas crianças que estavam com muitas outras coisas Eu ficava dentro da biblioteca, e eu não era muito bom E eu me falava muito, a minha própria professora, na minha vida Só que eu me procurava lá atrás, porque eu escolhia a luz aleatória E eu via de uma forma aleatória, reconeciando seu tempo Mas esses estudos de crescimento foram muitas coisas E aí, quando eu fui mais caro, eu fui mais caro Eu fui mais caro, eu fui mais caro E aí, eu comecei a estudar essa aula E eu fui mais caro, e eu fui mais caro, e eu fui mais caro E eu fui mais caro, e eu fui mais caro, e eu fui mais caro Então, o que é que eu tinha visto? A música é a segunda, que é uma metrana somente A música é a mesma técnica, e eu uso mais caro Você compõe o nosso palito, e eu fui mais caro E o meu tempo sou mais caro Eu fui mais caro Se tu mily 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 vary Eu ensino muita música rolando Porque sim, de pessoas明白am, que a música jurada E aí tava passando um jogo, eu não acorda, e eu ouvi uma música assim, eu falei, meu, que que é isso? Eu abriu a corda, e por isso ela era um bodybuilding. E era o de bolo, da canina vermelha. E um som, não diz muito pesado, muito empolgoso. E eu era um cara que, a gente diz, que comia muito açúcar e muita coisa, então eu era bem... Aí eu já vou, tem que ter pedido. E aí eu ouvi, então, as batalhas, eu falei, meu, Deus, eu era descido. Agora eu vou nascer um bumbo desse passeio. E era muito, muito péssimo, e eu venho com isso. E aí eu vi o que eu disse, mas... E aí, vindo por acidente, eu descobri que eu caminava na hora do mal de zereiro. Eu vou cantar pelo mal de zereiro, e eu vou cantar pelo mal de zereiro. E aí eu vou cantar pelo mal de zereiro. Então, eu estava na minha primeira batalha. E era uma bola que a gente tinha outras escolas. E o camarada meu tocava tritar. E ele sabia 12 acordes de um baritão. E ele estava cantando a perdão do zereiro. E aí... Eu ia cantar pelo mal de zereiro. E ele tocava o tritar. E a gente aumentava a tocar na bateria. E aí a gente conhecia um outro guitarrista. E ele conseguia tocar metal de zereiro. Então, pra gente, eu tinha um chefe dele. E aí a gente, nós levamos a fazer uma banca. E eu tinha um camarada que ele era fascista. E eu tinha um caro de amor. E depois, quando se jogava, jogava-se com horror. Mas era jovem de guerra. E aí a gente, tipo, fazia. A gente tentava o seu pato. A gente tentava o seu pato. A gente tentava o seu pato. E a gente fazia isso. E ele era meu camarada nessa sociedade. A gente tentava. A gente exija. E aí agitilma, propara aそんな conectividade. Que seria Thanks! Vão jogando... Vou ropes � stato bom. Um Mal 단S guanapp. E isso ficou bem claro. Então, eu já falei, ah, eu acho que podia botão. Dos bombons. Para , vou arrumer esses bombons. Eu ac moyens de deixar o que novo? Que a gente vai destruir dentro de ele. Então, a gente precisava de uma bola. Devemos até que o teste do trabalho tão bom e de outra vim, hoje vai saber as coisas que vão virar, pois vou falar aqui assim. A gente está com a redação do corpo e o discurso. Aí fora isso. Não é assim, não é assim o pressionamento deles, de novo no quebrou. Mas não é assim que me perguntou, ah, . Isso é uma coisa que eu quero falar, mas o senhor não me falou àara desse... Mas não, não está mais. Não, às vezes eu quero falar. É, eu estou falando sua. Não, não estou falando sua. Não me engano. E aí, pra vocês, a gente estava ali falando pra vocês lá, eu não sei. Alguém falou pra vocês que estavam ali, ah, mas vocês já sabem? Não, ele falou isso. Ele só falou, passa de tomar algum outro, né? Ele falou, eu já juro o fascista. Porque o fascista disse que ele ia ser o campeão. Meu nome era Phil. Eu falei, Phil, você vai ficar? Ele falou, eu sou treinado. Faço tempo de instituição, voltarei a chamar de prova. E aí, atrás, ele começou a brincar com o sujeito mesmo Eu falei, assim você precisa pronunciar as palavras de quando você né Descubir, e porra, das palavras, das palavras de voz. E daí entra na verdade, eu falei como. Ele falou, é assim que você precisa pronunciar as palavras de como você, Eu eu falo que elas ficam ali na verdade, E aí, ele chega e vai fazer, e ele não conseguiu enganar o formato. Ele estava assim, ele falou, pássaro, essa boca aí, para ele tocar o decor, ajuda ele a contar o formato. E eu falei, ah, beleza, vou enganar o formato. E assim, eu tenho que ir, 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 eu tenho que ir. E a gente percebe que foi aí que eu pensei, cara, se dá mais para entender esse tipo de mente, você não ganha uns milhões de dólares, então vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Parado, gostou de cá. Não, não, não. Não, não. Também a música. E aí só abrimos outra. E a gente tem as múteis. E aí a gente deu ele e... Chegaram a banda de, então, e vão falar, nossa, que você que vai fazer? E aí, acho que assim, foi tomar um chão. E então a gente começou a comer um chão. E aí a gente comprou a banda. Pai, não? Não? Não, 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 não! Meu filho que está aqui, a minha mãe, eu escutei Mãe, eu fui esposo na escola, por três meses, dá pra ver o que isso se fez Ai, posso me dar um jovem de nieve, de nem nada, já estou Então, os 파�ias me digam, o momento foi espessoso, o que você foi o esposo Acabou sua mãe no dia, o que você pensa, e agora o que eu faço Ficou-se em escola, cê muda o amor, é um voltar do novo, o corpo também tem Eu não vou acabar com a área da área da área da área, mas foi a função forçada do pai e, por sorte, alguma universidade que foi um tal biblioteca e lhe ofereceu uma variável importada para as suas minhas obras, escolas e tal, refleta, sim, em uma condição para escolher o histórico. Foi um desejo de verdade, porque eu falo fazer muitos livros, mas não tinha como escutar essas obras. Então, é uma coisa que eu acreditava que eles não gostam de conhecer algo que eu procurava entrar a ser mais longas com a segurança, tanto em senhora, quanto em escola, e foi que eu falei só que a gente estava dizendo que a gente não tinha como escutar, mas não é uma coisa que eu fiz aqui porque ela não era nada muito simples. Eles eram gravados porque eles não tinham como credece, sentado no março e preparavam ali e tudo o que eles faziam nas coisas não está acontecendo, mas se você e você é alçado, tem que fazer um pouco mais alto e alto, e falta muito mais certo. É uma coisa que eu tinha que ter E eu comecei a puxar os livros que eu venho e suprimitou os livros e os livros. Comecei a escrever algumas leituras. E foi quando eu escrevi, na primeira pergunta, a minha ideia é uma escrita. Foi a palavra de fato de gravar os livros. E o Chris Porter fez o resultado de hipóteses do Thor. E foi como um padrinho do Thor. Foi bonito. E eu comecei a escrever as letras dessa música. E eu já estava falando, eu tenho um escreveu. E eu estava fazendo, sabe, passando a ver. E foi o problema. E foi quando você mostra essas letras, os seus amigos, as pessoas falam, mas fazerem música assim. Tinha alguma existência, existência. Mas você só pegar esses letras a um outro mundo? Ah... não, não é a verdade. Eu estava falando. Eu estava falando de um sistema, eu estava falando de... Eu estava falando de um sistema, de um sistema que é preciso, uma ação na bola de trabalho. Eu estava falando de uma ação na bola. E a primeira coisa é que ele deixava espírito. E eu pensava que era por causa da glória, eu estava falando espírito no mundo. E eu falei que estava muito rápido. E eu estava falando de velocidade. Eu não sabia de uma glória, que eu chamava de espírito. Você vai dizer que era um tempo muito maior a parte recente, só que era um tempo. E aí, os dias depois da cidade, uma vez que eu andando, e os dias que eu tocaram, os shows por aí, e eles eram como uma pica madrugada, um bom bem. E aí, eu conhecia, eu tenho um tempo de uma construção diversificada, eu tenho esse autor jurado a ser livre, e assim, não há nenhum senhor no jornal, procura esse autor, não há um autor que está aí, O projeto de lavação, eu falei, eu não sei o que vai me dar, é a rede de limpar E eu sabia a ideia do que ele falou, é, não para mim, estamos lavados de água, não temos um cantor E a gente precisa, para os clientes, tirar as nossas mãos Você pode mudar da vida, você está olhando E eu falei, nós, talvez existe, no início do mundo, ela está fechando a cheque, fisicamente Então, eu vou lá, 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 eu vou lá Vou lá, eu vou lá , eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá e vou lá Agora, mas eu vou pra lá English, tamo em tá na Conservation masked, ficou lá E aí um YouTube da Claro porque estamos anoturando a minha segunda Hoje a genteacaktou, no final do que ele lembra que nós temos um gravador Depois é gravada, e aí você precisava voltar lá no livro, no final, pra que ela disse que você conseguia a luz, que colocou a entrada de pai. E aí eu fiz isso, somentei a gravar. E aí ela me conta assim, da sala, cantando qualquer coisa que era nova. E aí ela me conta, sabe? Coisas assim. E aí eles me perguntam, eu sei que uma aula, na faixa, eu sou no campo da sala, então eu disse que vocês são só de novo. No outro lado, eles me mandam as músicas da uma casa, como as bolas, como as bolas da razão, e tão bom, como a gente tinha. E aí eles me viram e falaram, ah, eu gostei muito da ajuda. Eu sou um pouquinho lá do Brown, eu falei, meu Deus, o Arte Brown. Mas vamos para a banha que eles me forexsem da palestra, então eu vi uma aula de sigostura, Come escalar no palestra no Georgo样, perfeito? No material, eu lhe mando com essa raiva. Não enfim, acabo com a τα ar�� ogro esposa, eles falam ideia por que ele me dà, Eu tenho mão para a música, mas... Mas dá um amigo exposto, a desama que eu fiz palestra, tem um coração entre eles, Então, okas? E aí, a gente fez umas caradas, enfim, a gente fez umas 5 horas na trinta. Agora, ele falou, bom, isso que eu vi, ele falou, no primeiro momento, ele falou, você precisa remarcar o risco. Ele falou, tá bom, agora é reforçado, que ele está bom. Ele não precisa tocar essa barba. E ela lavou as barbações. E aí, realmente, estava fazendo as barbações maiores. E aí, essa música que já chegou, na cidade, estava fazendo as barbações escuras, e isso salve, que era o seu produto, porque a companhia, a gente escreveu, é uma coisa bem interessante. Isso é um anúncio do mesmo tempo. E aí, quando o Fábio está acontecendo, sabe que ele já se encontrou com o meu faduco, e fala, por exemplo, esse é o nosso trabalho, porque a gente vê o meu faduco. Estão jogando o meu faduco. E o que é que eu vi, eu vi isso, é muito feliz, não é o que você não vai fazer isso. E eu penso que você tem muitos discos, salve. Isso é muito bom. Mas como é que ele se referia às coisas que a música vai ser nesse tipo de lógica? Não, eu não sou dos que eles são nessa música que não. Aí eu amei. Mas como que enrola essa seleção de músicas? Ah... 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 Um processo diferente das coisas por Tão que eu Panamenha era esclarei essas coisas e ... Uh... Mais uma, uma vez, um dos dois, um dos dois! E aí, eu sei lá que ele vai ter algumas ideias, algumas ideias, algumas ideias, algumas ideias, algumas ideias e muitas das ideias a gente faz com a falta de base de 1, 2, 2. Mas a gente constrói que é algo que faz um estranho. Algumas vezes a gente já fez constrói, mas a gente só fala do mundo. E quando a gente fala, ó, a gente está falando, gente, se ela quiser, ela vai dar uma ideia. E ela fala, ah, tá bom, pode ir. Vamos fazer problema, tem problema, mas ninguém ir. E aí, eu vou... Que a gente aprende, ó. A primeira vez que eu fiz uma postagem... Então, eu vou... Eu vá ensinar em mim e das outras coisas, eu não quero saber, mas é muito bom. É. É, mas é uma coisa que eu tenho que ser, não, quer dizer. Eu vou jogar. Aí eu escrevia essa postagem em nós, então, eu vou cantar o meio da verdade e só tem uma coisa que eu quero dizer. É isso. É, é muito legal, então. E aí, nós lançamos essa música no canal, então, assim, e, aliás, o número 1 nas palavras e eu falei, E aí? Fica a falta, né? É o objetivo do que você quer o Red당 aqui, ... vcora pra mim que eu funcionava aqui, ... vc ... vc ... que vc ... ... é um vídeo do Cristão, ... sobrecarida ... ... boto, vc ... ... no almoço do outro cinema, ... com o nome do Teufru e o Cei, ... ele falou em cip ... Um pouco de implementação. A música que ele tem lançado. Foi formto de um lugar onde você sabe que está acontecendo. A obra assim, você passa o direito, ou... E aí, a próxima maneira como é que estamos passando? Eu quero experimentar o próximo disco, só em 2012, se você fizer levar o Tchern. Não tem nenhuma coisa. Foi baseado em que fazemos o Dr. Strange O Admino, e é por esse nosso aqui que cito o nome de Fala Incrível Como é que eu fiz? Uma vez que eu vi essa música, eu não me mandei na foto E aí, eu já me comentava que eu li aí O começo que viria a ser a espalhada do My Drive E no começo dessa música veio a parte E aí, na verdade, o que tem a mesma espalhada Que é completamente irrelevante Como é que eu fiz? E aí, o que eu fiz? E aí, eles me falaram, qual é essa música? Aí, tá bom! Mas, sabe? Quando eu vou ficar bem, talvez eu fico errado Depois, eu vou mostrar o meu disco Mas, porque eu não sei o que é muito bom Então, a gente já viu o disco do meu E aí, eu me desculpeço do disco E aí, eu falei, você quer falar dessa parte? E aí, o que eu fiz? Porque não significa as minhas As minhas E aí, se eles vão olhar o mesmo do Herói Mas, uma vez, eles foram todos E aí, a gente ia agradecer Mas, um pouco de estudo Então, a Landa assim, isso foi uma visão Isto Uma dica assim que viria Para o disco solo que eu fui gravar E essa música com o que eles criam Para a eternidade de o Carro Então, isso é uma coisa que eu tenho que ter E nós, a ver com a Landa Então, e essa é a hora da produção A Landa, que é a realidade do Landa Não sei se você escolheu o Brasil para a FSC ouvidir esse grupo, sabe? O que se baseia no Brasil seria o Brasil bastante. O que o Brasil é difícil pensar numa linguagem de moda, se quiser... Não, não, não. O Brasil é muito brasileiro e a gente não dá muito tempo. Eu também acho que isso é maravilhoso. É uma grande ideia, é uma grande ideia, é uma grande ideia. É sempre uma questão maravilhosa. Pra você ver a questão muito mais fácil, é o Brasil. É a melhor parte da minha mão. P KYC, a melhor parte da minha mão. E é uma coisa muito rápida. Que você está sem a Philly! Não sei se você sente essa diferença, mas eu conheço uma live. Por fim de hoje, eu fico muito bem, está bom. O Brasil é muito grande, então. O Brasil é muito grande, mas o Brasil é muito grande. Não é um serviço mais difícil para a FSC, não é um serviço mais difícil para a FSC! Isso mesmo é um serviço mais difícil para a FSC. É tipo explosivo, de uma forma boa, naquele mundo. É uma forma que era assim, mas o que eu amo, é uma coisa que eles falam que eles falam que eles falam que eles falam que eles sempre ficam muito crescendo. Porque eles são musicais. Se é uma música que eu tenho, faz eles tentam doar, é uma música ou não. Se é uma música que eu tenho mais para alma, porque você pode ouvir, então eles fazem isso. Então, a emoção dos fãs faz conforme a música. E se você é um artista e você ainda vai comunicar isso, é incrível ter esse tipo de cantor do que você vai me dar. E o Brasil faz isso. Mas quando a cada do mundo talvez é um bom ou melhor do que qualquer outro, já é uma composição do corpo. E aí depois que a gente vai proa, a gente vai proa, o que 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 vai proa, vai ser um 4 de 5 shows, voçando aqui e vendo a gente fazendo aqui, na nossa casa, um 4 de 5 shows, mas a questão desse último show vai ser importante. Quando? Então, eu vou proa, no último show, o último jogo. E a outra verdadeira, então o que sai desse vídeo, a questão desse jogo vai proa. E aí eu vou proa, no outro ponto audio, 2蛇 есть много с Droga,оном no connot Katie, e eu vou proa, onde tem dois jogo que vem proa, seria o inicial das tr Cup para o album, e eu vou proa, que valeu, mesmo na verdade, eu vou proa ter um valor que eu quero proa né, Quando eu sou proa, você não falou se ela tá no caso, se ela humano, de um índice или dei mais v glasses. E aí eu vou proaí ser alto no ângulo mesmo, eu sei o que se ela faz agora. E aí eu acho que vai ser o básico eu não posso proaí, assistindo aí. Não, 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 eu só me sei que não é mais bocadinho! Mas não tem sentido, mas não tem sentido, mas... Eu não tenho sentido nenhum para ser um alto 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 alto, mas não tem sentido nenhum. Então, não vou garantir nada, mas é claro que o homem é profissional, eu tenho muitos anos. E aí... ...e aí que a gente tinha falado. Muito bom a gente tinha falado, e aí que a gente tinha falado isso. Então, que era um grande fio antes, ...e aí, como eu não vou, porque saíram que eu não estou aqui. Eu falava, eu mostro que eu não me saíram que eles aí, ...e aí, de cinco anos, que eu vou fazer uma torre de futebol, ...e aí, eu disse, como eu estava, ...e aí, eu estava ficando cerca de seis mil horas, ...de voos, mas eu disse, foi, ...e, foi um ponto, é, ...e, pelo pé das pessoas que eu fiz as férias, ...sabe, sabe? E eu era um piloto, porque eu era necessitando. Você vê algum outro cansaço de infância. Quando jornal遇ou seu grande risco de desespero. Isso. Quando ela era criança, ela é com esse matemática. Como que ela morre com línguas e poucos, história. Eu era assim, matemática, você tem que me interessar mais com você. Eu acho que uma filosofia que está tudo bem. Eu sempre falei, eu acabei de ver, mas eu não entendi o tempo, mas eu sempre achei a gente E eu pensava, ah, você precisa ser a vida, sim, sim, mas eu não sei o que é, não, 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 não Então, eu nunca me percebi, eu pensei, foi assim, então eu não entendi, eu não entendi Então eu percebi, eu não entendi, eu vou conhecer uma elástica aqui Mas quando eu conheci 29 anos, na elastra de Troia, eu fiz uma aula no canal Foi na Flórida e não foi um monte de que eu fazia tipo, nossa, sabe, e eu disse assim, eu falei, tá, eu vou fazer aulas, eu vou mostrar pra gente, e aí eu pergunto o que eu vou assim, tem alguns flashes que falam que é bom, mas o que eu aprendi em outras relações de físico E aí eu fiz isso, e aí eu pergunto, porque depois das provas, nós ficamos com uma sala sempre ontem, e aí eu pergunto, e aí são muito difíceis. E aí eu fico aqui na Colômbia Forte, me formando na história, e eu disse, nossa, isso aí é mais difícil de voltar na história. E aí fiz todas essas provas, e aí eu acabo o meu trabalho com o piloto do Silvio, uma companhia, e aí eu fico com a sua filha. E aí eu vou pedir também quando o Silvio já estou e o piloto do Silvio já estou, um piloto do Silvio, e o piloto do Silvio e o piloto do Silvio, e aí é assim, eu faço mil os olhos que são, mas eu fico com uma revista e ensinava um dos mil disaster. Como que os animais funcionaram? Nós não perigo, mas eu preciso, porque eu não perigo. Mas nesse mesmo momento você tá, né? Eu penso também, tá? Eu faço um show que eu fiz isso. Eu fiz isso, fiz isso, porque é muito difícil, você não está dando uma coisa na hora de viajar na América, me falando história de montar um avião, sendo um mundial bem desconhecido como hobby, Quando a gente encontra aí, se ele não gostou e também pode saber a sua vida na minha vida, para a nossa vida,vs... então sabe se é bem melhor do que é isso como precisa de uma coisa o que eu acho que é muito bom eu acordei a mídia direitária de uma produção sabe? eu criador, minhas cores, tudo isso eu não vou e ai eu não sou o cara mais o portal do mundo vocês estão aqui e eu estou aqui a marca de ignorar a voz eu queria fazer a voz então eu queria uma coisa que você é a voz Sabe, mas quando você fica no link do Boris e do seu Boris, quer mais que você tenha que ser um dos melhores, mas que você tenha que ser um dos melhores, porque você tem que ser um dos melhores, no caso de você é Boris, mas que você está um programa de uma grande escala, que é a parecida do Boris, né? O Boris do Boris, e é um jornal da web, que é um dos melhores, bem ligado a gente sabe a gente sim, e a gente sim é uma aula de fazer três experimentos, com o S. E o coração da Bíblia de Euron, que você não te comem porque você tá num espaço, eu não sei se você é um dos melhores. Então eu vou te comem para a universidade. Por que a gente tem uma aula de lançamento, eu vou te ver o que é um dos melhores, olha aqui vocês, eles sabem o que é um dos melhores, que eu vamos te ver, e eu faço o que é um dos melhores, porque a gente tem um dos melhores professores, eu ouvi, e eu vou te ver tudo, eu vou te ver tudo. É um dos melhores, eu vou te ver tudo, porque eu vou te ver se você é um dos melhores, Então, são professores de coletivo da gente. E aí, os mais que a gente fez isso, não é? Eu acho que é isso. Então, se você pergunta pra uma da... Que deu uma particularidade. Os dados. Eu quero que eles me desquadam. Eu também quero que ele tenha um novo em tema. Pois é, pois é. Então, isso é uma deloca aí. Aí a gente está só em tudo. Eu não entendi. E era bom, era bom, era bom, era bom, era bom, era bom, era bom. Sabe, como o C.F.O.N. no ano em 2000, foi uma nova, 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 foi uma nova. Bem melhor, bem melhor. Não, exato, a gente já combinava, eu falei, a gente, pô, a gente já passava pra ter uma trilha em bicho, eles olharam mal, pra dar uma coisa, que tinha um tipo de velho. E, tipo assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, eles, eles, o que eles têm, o outro livro de Roach, ele nas vezes, que o cartão é dominico e tal, onde tem uma violência, a violência por tomar a violência elétrica, mas com tudo isso aí, mas a visão é mesmo, ficou assim, quando eu vi, né, que ele era assim, eu lembro de uma pessoa, que estava falando sobre, tipo assim, Marx, muitas coisas, Marx e Romes. Só que ele fez músicas e eu compriam aí, e eu não esperava esse conteúdo em versão da tradição. E, são pravas, e aí quando a gente fala essa história, e a gente me proposta assim, Eu acho que ele está em nome do drama, mas as partilhações aqui é uma coisa grande. É isso que eu digo por nós, que pode parecer como se fosse o futuro. Ele fez coisas ruins para as pessoas sempre moram no mundo do mundo. Então, o homem tem uma coisa que tem que ser levante, porque a história foi cruzada, que parece muito boa do Salvador. E lembra que o homem tem que ser levante. E ele está passando muito adelante, ou nem assim, como Deus é simples. Então, a gente vai nos afirmar, então, os escritórios assim como diz. E a mesma coisa com as músicas. O salário, as duas músicas, é que a gente tem que contar o que está aqui. É um conteúdo que a gente quer, que eu não creio. Esse aqui vem uma coisa boazinha. Só uma de boazinha. Nós somos fazer o nosso projeto. Eu acho que os nossos fãs têm um benefício no vélhão. É o maior ator da caleta. Mas somos uma paleta de metal. Não tem muita gente. Geralmente, vai ser um pouco mais valecido que nós somos. Nós somos capôs de сказалinho. O grande artista, porque esse que é um dos componentes que nós vamos gravar em 명ades. É, o cara é foda, você já sabe aí do nosso ritual galera, eu sei que você gostou, faça sua inscrição, aperte sininho, aperte se quer lá, aperte a janainha, deixe seu comentário aí e tudo mais, e valeu, nós estamos na pista de novo, vagão autoral, hasta la vista, hasta la victoria, siempre, foi. É, mas tem surpresinha, nós também nos encontramos com o herói no Rio de Janeiro em 2001, e vimos isso aí de perto. E aí It's in my life, but I'll take his tail. It's in my life, but I'll run you through, no one you're waiting for the next attack, you'd better stand, this will turn you back. Come, you're the stars, we're trying to get it, but now it's better for you, no one wins. It's not a mix of an heart to spread, and I'm looking into something, oh, hey, come on. You're the stars, we're trying to get it, but now it's better for you, no one wins. Tchau. 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 Tchau.